Em 24 de outubro de 1862, na cidade de Georgental, então parte da região da Boemia, surgiu um menino, que estava destinado a se tornar um dos maiores joalheiros de todos os tempos. Ou o maior mestre de joias falsas. O nome dele era Daniel. Desde a infância, o menino viu seu pai, um vidraceiro, trabalhando em seu ofício. O vidro da região da Boemia sempre foi apreciado em todo o mundo, e as ferramentas para sua fabricação podiam ser encontradas praticamente em todas as casas checas. Ao tornar-se jovem, Swarovski decidiu conhecer o mundo e foi a Paris, onde recebeu o diploma de engenheiro. Lá estudou química, física, mecânica e outras disciplinas específicas e, em 1883, esteve presente na Feira Mundial de Eletrotécnica. Lá, o jovem conheceu as mais avançadas técnicas da modernidade e pensou que seria interessante processar o vidro com a ajuda de corrente elétrica. Então, a partir desta ideia, oito anos depois, surgiu a máquina de trituração de vidro da marca Swarovski. A sua invenção permitia processar cristais em grande quantidade e com qualidade superior. Ainda em Paris, Daniel conheceu sua futura esposa e, ao relacionar-se com a família dela, abriu o seu próprio negócio. Inicialmente, Swarovski fabricava joias anonimamente, só por encomenda, fixando residência na região de Tirol. Ele pensou bastante e chegou à conclusão de que com sua invenção, não fazia nenhum sentido concorrer com os artesãos da boemia. A empresa foi muito bem. Os clientes não se importavam. As pedras Swarovski não eram em nada piores que os verdadeiros diamantes, mas custavam dez vezes menos. Devemos dizer que Daniel Swarovski não só implementou um método revolucionário na tecnologia de corte e polimento de vidro. Ele criou uma verdadeira revolução na cabeça das pessoas. A ideia de fabricar diamantes artificiais ou reproduzi-los não era nova. Antes de Daniel, ainda no século XVIII, houve o caso do artesão Georg Friedrich Strass. A história lembrará dele como o homem que criou incríveis joias falsificadas. Strass trabalhava contra as leis. Já Swarovski nunca escondeu a falsidade dos seus cristais e fez disso o seu trunfo. A criação de Swarovski, mais tarde ele colocou seu nome na fábrica e criou a marca, passou a ser referência em Paris e Petersburgo. Foi um grande sucesso. Os pedidos não paravam de chegar, afinal, os seus clientes não estavam limitados ao grupo dos aristocratas. Todas as tentativas de copiar os trabalhos de Swarovski foram fracassadas. E, até hoje, o mundo continua achando que o segredo das pedras Swarovski está em um corte especial. Mas, na verdade, está no método de fusão do vidro. No século XX, Marlene Dietrich, Coco Chanel, Michel Jackson, Brian Ferri, Christian Diori e Versaigne Laurenti, entre outros, mostraram seu amor por joias falsas sem constrangimento. Hoje, a marca de joias da Swarovski não encontra adversários, e seus belos produtos podem decorar desde a mão de uma professora, até o pescoço de uma estrela de cinema. Foi justamente este homem que conseguiu convencer o mundo de que a forma é mais importante do que o conteúdo e que o que reluz não necessariamente é ouro. Talvez alguém diga que isso é uma mentira ou uma falsificação, mas os vencedores, como é sabido, não são julgados. Transcrição e Legendas Pedro Negri